x4 炸 ah mano, a mano oh encosta em, encosta em rapidão qual que foi, que é que foi, que é que foi qual foi, ta atirando opa, é o parceiro irmão, é o parceiro é o parceiro chega mais, cuidado, dê um carro aí Caralho, maluco Eu assustei, porra Caramba É o seguinte, parceiro Foi até bom encontrar vocês aí E aí? Caramba, velho Tomei um susto, velho Eu tava ali passando no cruzamento Chega você, deu um grito Bora entrar no carro Me segue aí, polícia Polícia, bora, bora Vocês querem que eu pegue um carro quatro portas ali? Bora, bora lá, bora lá, bora lá Qual que é o esquema? Qual que é o esquema aí? Nós vamos meter um louco ali, irmão A gente tava indo ali fazer uma saidinha agora Daí foi quando eu Bati ali no Quando eu passei ali No cruzamento, que eu vi um fusquinha E vocês deram um grito Menino, que que é isso aí? Tá ligado, né? Porra doido Entra aí, galera, vem cá, vem cá, vem cá Podem ficar à vontade Desce aí, ô boleta Ô boleta Ô xin Travou Tô tentando arrumar aqui Eu tô tentando arrumar o microfone aqui Ô Lampina Ô Lampina Aqui é Aqui é Gordinho Escobar E o outro parceiro aqui Gordinho Escobar Vaginelson Tá aí, tá aí Tá aí, tá aí Vaginelson Vaginelson Prazer, Vaginelson Meu nome é Lampião 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 pros homens Pra as mulheres Eu sou Lampião do amor Aqui, Lampina Cai alguma coisa aqui, ó Não foi o nome Vixe Meu Deus do céu, véi Aqui só tem raridade minhas coisas, mano É isso aqui eu trouxe da Grécia, irmão Foi o Gordinho Foi o Gordinho Olha aí, ó Bateu a barriga no cavalo Tu bateu na ilha assim Vai pra lá Gordinho, não encosta Eu bati assim Bati a ponta Bati a ponta do meu pene Tudo encostado, irmão Olha a testa Olha a testa Olha aí, ó Olha a segunda O cara tá quebrando minha casa, véi Ô, gordo Pelo amor de Deus Olha aí o que vocês já fizeram com minha cadeira, irmão Ah, 50 balas aí, Zé Pera aí, véi Esse cara tá quebrando minha casa Não traga esse gordinho aqui mais, não Vambora, vambora, vambora Vamo guardar essa porra, bora, bora Vamo simbora Que foi? Bicho Não, falei nada não, Gordinho Pera aí, deixa eu ver, deixa eu ver Pera aí, fica aí que eu vou tirar uma pri Pera aí, pera aí, pera aí, fica aí, fica aí Não, 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 não Você tá magrão Caralho, Gordinho Não, mas, ô, Gordinho, sério Agora é o que você tá do seu lado Porque ele é bem magrinho, porra Tirei já, tirei já Eu, por mim, botava o Gordinho no porta-mala Olha o carro do Lulu O Lulu tá aí, hein Acho que o Lulu tá aí Bora, o médico aqui, o médico Fala, cambada de bolo E aí, Lulu Deixa aí, Gordinho Dá família aqui, irmão Ô, Lulu, vem cá Usa remédio aqui Corre, negada, viatura Bora, bora, bora Larga de zoeira aí Você não vai ferir de novo aí, ô A bunda aí, ô, Gordinho Calma, calma, calma Calma, calma Aqui tem um menino Tem um bebê aqui Tem um bebê aqui Tem um bebê aqui Tem um bebê Vou encostar, vou encostar Vou encostar, vou encostar Calma, que ele vai encostar Vamos embora Pera aí, por causa do Gordinho aí, mano Ih, o Gordinho ficou lá O Gordinho ficou lá, viado Busca o Gordinho Desce a rua Pega o Gordinho, o Gordinho Vem Gordinho, vem Gordinho Bora, cadê o Gordinho Cadê o Gordinho? Cadê o Gordinho? Não tô ouvindo Olha ele, ó Olha ele na frente Na frente, viu Não tô ouvindo ele, não Cadê ele? Aqui, aqui, aqui Nossa, filho da puta Chegou os outros Vem, entra, entra Eu comecei a correr, minha vida Esse Gordo Esse Gordo quase ferrou nós Esse Gordo, mano Vamos passar esse Gordo logo na farinha aí, velho Mas não vale Eu coloquei, velho Acho que é porque você tá usando skin Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, é verdade Cadê a skin? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, parceiro Bora, é tudo novo É tudo nosso, é tudo nosso no banco aqui, irmão Vamos lá, é tudo nosso, é tudo nosso Chegou, 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 chegou a casa do papel Chegou, chegou, chegou a casa do papel Chegou nós Chegou nós Chegou no papel Vai lá, quem vai fechar lá embaixo? Quem vai abrir o cofre? Cadê o Lulu? Gordinho na porta do cofre, gordinho Aqui, gordinho, vem pra cá Ô, gordinho Fica de frente, vem Tiro lá em cima, muito tiro Tiro lá em cima, muito tiro Tiro, 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 tiro Vem, 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 galera Acho que é os homens, acho que é os homens Vem, 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 vem Eu tô de olho nas portas Eu tô na do fundo, eu tô na do fundo Sai daí, carcela, tem cara aí, carcela Sai daí, eu vi, eu vi na porta, na porta Na porta, na porta Me lascou, tem cara lá fora, eu vi dois caras Olha lá, passou na porta de novo É polícia, mano, vem se assalta o banco aí, velho Lampina, vem se assalta o gordinho, cuidado do gordinho Cadê a arma do gordinho, velho? Cadê a arma, gordinho? Cadê o gordinho? Tá na minha mão! Tô, tô Tira a arma da mão, vou tirar a arma da mão Alguém aí, tá me escutando aí? Alguém dentro do banco aí? Tô, tô escutando, tô escutando É o coronel Martins Butantan Vixi! Coronel Butantan, tá aqui, ó Moiou aqui, ó, moiou aqui, ó Moiou, moiou Coronel Bundão, chegou Moiou, mas moiou e não ativou Vai com o bumbum, tá em tão Vai com o bumbum, tá em tão Coronel, é o seguinte Vou entrar aí pra gente conversar, pode ser? Não tem refém, pode entrar aí Entra aí, entra aí, não tem refém Ó, a gente não tem refém, entendeu? Mas é o seguinte, nós não vamos atirar pelo respeito que a gente tem Entendeu? Aqui a gente honra a nossa palavra O negócio é o seguinte, coronel Pra que você saia em vida e consiga chegar em sua família e poder contar que foi mais um dia de trabalho cumprido Eu peço que você se retire e deixe que a gente faça o nosso assalto Se não, acaso a gente vai, infelizmente, sua mãe ou alguém da sua família vai chorar pela sua perda Porque aqui a gente não estamos pra brincadeira Nós estamos aqui pra matar e sair daqui com dinheiro porque isso é o nosso trabalho É o seguinte, seu pula Aqui a gente tá pra matar, roubar e destruir A gente tá aqui pra matar, roubar e destruir Tá ligado? Aqui é macaco louco Então, deixa nós roubar e ir embora Cai fora Quer falar alguma coisa aí, gordinho? Testa de lambreta Quer falar alguma coisa aí? Olha aqui, ó, senhor coronel Ah, tá voando, tá voando Escuta Cara É... A gente não quer helicóptero, a gente não quer nada A única coisa que eu quero é dois hambúrgueres com picles Com picles É a única coisa que eu pego, senhor, tudo bem? Dois hambúrgueres, hambúrgueres, pô Hambúrgueres, burger, burger, pô Esse é o risco pra nenhum cidadão de berço Ô, Godinho Você perdeu a moção, irmão A gente tá no assalto a banco Não é meu lanchonete aqui, não, véi Cai fora, seu corona Bora, 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 bora Mas, mas, mas eu... Algum cidadão A bala vai comer Tá entendendo? Vai comer nada, irmão Como é o nome do coronel? Coronel Bundão? Coronel Como foi esse negócio? Tá butantando a rota Você tem tanta coragem de entrar aqui dentro E a gente não querer pegar você como refeio Ele tá entendendo Bora, aqui é a GML, irmão Aqui é a gangue do macaco louco, viu Bora, cai fora A gangue do macaco louco, então Vamos, ó, ó Vamos ser realista aqui, ô, coronel Vamos ser realista Vamos ser um pouquinho realista, cara O senhor está fozinho Alguém está fora de trás Alguém está fora de trás Ó Não, não, estou sozinho Não estou sozinho, meu Ah, então, então o senhor Então o senhor está chamando a atenção Nossa, que... Acabei de receber informações aqui Do meu amigo dessa aqui, ó Que estão entrando pra fora de trás Não, 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 não Não tem ninguém entrando Eu não dei ordem pra ninguém entrar Olha aqui, coronel Ó, ó Eu vou falar sério com você, meu compadre Aqui eu tô meio doido Você vai pro saco Você vai pro saco, opa Você vai pro saco A porra do açúcar me sobe pela cabeça, porra Tá aí, tá tranquilo Tá? Eu quero saber o... O negócio Ô, seu corona É o seguinte Aqui tá rolando um assalto, irmão Assalto a banco Se você não caiu na real ainda Vou largar o papo Cai fora Cai fora Cai fora que aqui a gente não tá pra negócio não, irmão O negócio aqui é sério Senão a gente vai desenhar a GML na sua testa Tá entendendo? Vou contar aí até 10 Se você cai fora Fica esperto aí com as portas aí, ó Forrem sair pacificamente Cai fora, polícia Ó, barulho de helicóptero Barulho de helicóptero Barulho de helicóptero Barulho de helicóptero Tô ficando nervoso E a minha barriga vai tremer Cai fora, polícia Cai fora, mano Esse treta que o bicho pega Ah, esse polícia... Ah, ele quer Ele quer Esse coronel tá entendendo Eu não tô entendendo É coronel, é coronel Isso aí Tá porque o senhor... Pronto, já foi Aê, treta Já foi, já foi O primeiro já foi O primeiro já foi Ó, faz o seguinte Fica um no fundo Dois no fundo e dois na frente Bora Ô, pediu, pô Pediu, pô Cuidado, cuidado, cuidado Tô metendo ali Tira lá fora, tira lá fora, tira lá fora Cuidado Pediu, irmão Pediu, pediu Pediu, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tô metendo bala na porta Cuidado Tô metendo bala na porta Ah, caramba Tá falando pro coronel sair no saia, irmão? Só não entendi, velho Cuidado, galera Moiou, moiou Cuidado Deitar um pouco 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 Deitar assim Deitar assim Ficou mais fácil Mandei, 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 mandei Mandei, mandei Mandei pra fita Tem um pouco cuidado com gás cuidado com gás já foi dois já foi dois ele não conseguiu jogar não ele não conseguiu jogar não eu dei dele o gás caiu nele o gás caiu nele cuidado pode ter mais eu quase acertei ele calma deixa ele na cara que ele vai tomar na boca aparece filho de rapariga covarde cuidado cuidado gordinho se cuida para trás aí cuida para trás assim não vai lá vai lá atrás tem dois aqui já tem dois aqui já gordinho cuidado 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 ele tá lá na viatura na viatura tô vendo ele dá ele por baixo dá ele por baixo calma 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 tá pesadão tá pesadão ó acompanha o nosso caiu aqui ó acompanha o nosso caiu caiu tem um sniper em cima do prédio calma 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 não dá cara não e o testa não dá cara não caiu 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 policial caiu ele tá na posição muito boa qual é o prédio esse prédio aqui em cima aqui em cima aqui tem uma janela como é que a viatura tá virada ele tá na frente da viatura nesse prédio aqui é em cima do prédio em cima do prédio tá lá em cima então fazer o seguinte vem cá vem cá deve estar de helicóptero deve estar de helicóptero o testa não responde velho aí gordinho peraí peraí vem cá testa vem cá ele tá em que prédio dá pra gente sair dá pra gente sair por aqui pelo fundo aqui do banco já que ele tá ali vamos embora embora vai tudo tudo nosso vai 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 mas o companheiro morreu aí o nosso companheiro morreu aí mas vou botar polícia corre 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 eu bora tá aqui de cara sai tá que se saca que se tá aqui com ele vem 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 tem tempo bora para o piso 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 Você roubou, você roubou, você roubou o dinheiro? Roubou, mas tudo lá, não deu não, não deu não, o gerente não passou a senha, velho. Uhul, tudo lá. Vamos pra favela, vamos pra favela, vamos pra favela. Hein, o gerente tinha que dar lá o dinheiro pra nós, né, velho, pra dar certo. É, o gerente não tava aí não, mano, o gerente... Pô, mas foi bom, pô, foi bom, passamos três pra fita, mandei os PM tudo pra fita, só sobrou um. Sim, sim, o gerente, eu matei um, velho, matei um. O gerente se trancou dentro do cofre, velho, não abriu o cofre, não.